Fala rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo do canal, entendeu? Um fundo diferente, cara, aqui ó, esse dia rapaziada Muito feliz, tá ligado, porque né? Temos um fundo diferente, pelo menos, né? E é isso rapaziada, isso mesmo que tomei no título, entendeu? Sempre com relação, queria mostrar o fundo, né? Entendeu? Tá no meu Instagram, vai lá assistir, vai lá assistir Deixar meu Insta aqui, e é isso, conta o vídeo 10 fatos sobre mim Pô, foi difícil pra caramba fazer isso aí rapaziada Achei que ia ser fácil, né? Mas não foi, mas beleza Vamo lá, se inscreva no canal, deixa o likezão, entendeu? Valeu pelo acesso desde já, fica até o final E é isso rapaziada, compartilha com geral, e é isso 10 fatos, vamo lá Simples, um vídeo rápido eu acho, né, querido Will Primeiro Meu nome, né? Bruno Petkovic, o livro é da Silva, nossa Olha esse nome, ó o segundo, ó o sobrenome, falei Petkovic Petkovic, rapaziada Vocês não sabem o que foi Petkovic, né? Não é possível Sérgio, eu sou sérgio Sou brasileiro com naturalidade sérgio, tá ligado? Quem conhece aí, sabe, né? É um Bruno Petkovic, né? Oliveira da Silva, né? Oliveira da minha mãe, senhor do meu pai, é isso E o Petkovic, né? Porque eu sou da família, né? Segundo, rapaziada Fato Tenho 19 anos, né? Tope, né? 19 anos de idade, 2002, né? 22 de abril, né? 2002 Terceiro Signo, tô, né? Sou Taurino, que fala, né? Sim, mano, tô na régua, né? Tô na régua Mas é Taurino que fala, né? Entendeu? Quarto Tope Sou flamenguista, né? Olha o meu sobrenome, rapaziada Petkovic Petkovic Quem que não sabe o que é Petkovic? Vai parar Vai parar Se eu falar inglês, né? Se eu sou o coração, meu pai é fanático, eu também sou, né? 5, rapaziada Sou reciclo Reciclo Prenar, simplifica Reciclo Do amor ao ódio Se a pessoa tiver amor, pô, entendeu? Trato da forma que vem do outro lado, correto? Essa frase aí, né? Então, se você tratou bem, não reciclo, reciclo Só o desprezo e tudo, mano Meu hobby, né? Hobby? É, hobby, né? O que eu gosto de fazer, né? Jogar bola e gravar vídeo Jogar bola, eu dou aula, né? Eu não jogo, né? Eu dou aula, né? Eu dou aula, né? E jogo de gravar vídeo na cultura, né? Meu fã, né? Sonho que tá assim Eu já sou youtuber, né? Mas já me considero, né? Demorei muito pra enxergar isso Mas eu sou o que dou Mas espero poder agregar mais, né? Fala, né? E crescer mais e mais E é isso E eu vou crescer Não tô aí, beleza Jogar bola, eu já falei que eu dou aula, né? Falta pra caramba Que isso? Cala a boca, moleque Que porra é essa? Sete Sou orgulhosinho Orgulhosinho Não vou falar que é orgulhoso Sou orgulhoso, não Não, já fui mais Mas hoje em dia eu tô Não sou mais orgulhoso, não Sou orgulhoso Eu sou uma pessoa orgulhosa Não vou negar, né? Cozado Sou orgulhosinho, sim Oito Sonho em estourar no YouTube Já coloquei entre aspas Vou Vou estourar no YouTube, rapaziada Porque, pô, é um sonho Eu não tenho outra coisa pra fazer, tá ligado? Tipo assim, não tenho algo na minha mente Mesmo que, pô, por mais que tenha coisas que, né? Ah, você não vai te seguir e tal Que vem pra te coisar assim Mas não vou, tá ligado? Não vou Eu vou caminhando, vou pro vento Vou contra as estatísticas Vou bolar, tá ligado? Vou bolar E é isso Se não estourar, eu vou Nove Eu gosto de trocar ideia Pode conversar com a pessoa assim Com a pessoa que tem cabeça, né? Eu gosto, né? Eu gosto de viver, né? Viver, né? Na melhor forma possível, né? A desígnia de tudo, né? Tem dinheiro, né? Tudo, né? Mas eu queria ter Mas beleza Mas realmente, dinheiro não é tudo pra fazer É verdade Mas eu queria ter E dez Sou brincalhão pra caramba Né? Quem me conhece sabe que eu sou Brincalhão pra caramba Fico olhando pra lá pra teca Mas agora eu tô pensando ali Então quando eu tô falando assim É beleza Desculpa, sou caquinha Mas sou brincalhão pra caramba Isso é engraçado Qualquer coisinha eu tô lendo Outro Tipo assim Cuidado Eu tentei Achar mais fatos Mas eu não consegui pensar Entendeu? Mas esse sonho Deu pra resumir Não, não Não resumiu Eu sou um enigma Sou, né? Sou, né? Sou louco Sou indiferente Indiferente Vocês são os gigantes Então, né? Então, rapaz Acho que foi basicamente isso Entendeu o vídeo Espero que vocês tenham gostado De alguma forma Comente Deixa um comentário aí Entendeu? Minha vó me chamando Deixa o likezão Se inscreva no canal Comente algo Compartilha o vídeo E é isso, rapaziada Obrigadão Valeu, valeu E até a próxima De cenário novo Valeu, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau